Fala, fala campistas, tá? Eu vou mudar a senha em cada... É que bem assim, você não tem noção do que é hoje. Lançou o primeiro trailer da terceira temporada do Jurassic World Acampamento Jurássico. Mas esse aqui tem inglês. Eu tô fazendo esse vídeo imediato, tá? Logo após o vídeo ter sido lançado, tá? Mano, quando apareceu na minha tela que lançou o terceiro trailer, O terceiro não, o primeiro trailer da terceira temporada do Acampamento Jurássico, O que eu pensei? Eu vou fazer agora um vídeo. Vou fazer agora. Mano, eu tô realmente... Mano, chega eu chorei. É sério, você não tem noção. Chega eu chorei de tanta alegria. Então a gente vai ver isso aqui agora, tá? Então, bora lá campistas que agora a gente vai assistir o terceiro trailer do Jurassic World de Acampamento Jurássico. O primeiro, deixa eu verificar aqui o volume. Eu vou ser... É... Quer saber? Eu vou ficar quieto. Eu vou... Eu vou ficar quieto pra vocês conseguirem ouvir, tá? Mano, eu quero assistir junto com vocês. Mano, meu coração tá só... Eu... Mano, quando lançou eu já chorei, mano. Então, não bora perder tempo. Bora lá. Bom, já começamos a mudar. Bora lá, então. 21 de maio? Não, calma. Meu Deus. 21 de maio? Não sei pra onde olhar. Meu Deus. O que que aconteceu, mano? O que que aconteceu? 21 de maio? Nossa, a gente tem sorte, mano. Se fosse realmente no dia 28, aí eu ficaria, tipo, muito arrasada, entendeu? Caraca, mano. Não, você não tem noção. Se fosse realmente o 28 de maio pra lançar, seria muito triste. Mas, lembrando, a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente não pode esquecer de uma coisa. Às vezes, se eu não me engano, quando a primeira temporada do Jurassic World e o Homem no Jurassic World foi lançado, eles tiveram que mudar a data de lançamento, tá? Se eu não me engano, tá? Mas, bem assim, é bem provável que no segundo trailer possa, sim, ser a mesma data. Mas, pode ser que essa data seja a pré-oficial, entendeu? Não dá pra nem saber se é oficial. Só vai ser oficial quando o segundo trailer da terceira temporada for lançada. Mano, eu tô tremendo. Você não tem noção. É a minha costa. Minha costa que tá tremendo. Meu Deus do céu, mano. Calma aí. Eu quero ver isso aqui de novo. Calma aí. Ó, dá pra gente ver os dinossais aqui, né? Mano, mas isso aqui é absurdo. Absurdo, absurdo. Olha, em 21 de maio. Lembra que essa data não pode... É bem provável que eles vão mudar a data de lançamento, tá? É bem provável. Mas eu espero que seja em 21. E olha só, como a gente pode ver, ó... E como a gente pode ver, parece que até... Ó, como eu já falei pra vocês, como eles estão numa ilha abandonada, tem que ter alguma mudança, né? Tipo, a Samy... A Samy, se eu não me engano, já tem o cabelo muito crescido. O cabelo dela tá muito crescido, mano. Muito... Muito, né? Mas... Pelo menos, os desenvolvedores da série do Jurassic World, que é uma menha Jurassic World... É muito bem de como realmente se trata em um local de sobrevivência, né? Que você, tipo... O seu cabelo começa a crescer muito, não tem como cortar. A roupa toda suja, rasgada, né? Pelo menos eles estão tendo isso. Isso é bom. Caraca, mano. Mas como vocês podem ver, a Samy e a Brooklyn, eles... Elas estão, tipo, surpreendendo por alguma coisa. Olha isso aqui. Mano. Meu Deus. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muitas pessoas acreditam que os seis adolescentes aqui, da série do Jurassic World, de campamento de Jurassic World, acreditam que... Calma aí. Tô tentando ajustar a minha câmera aqui. Porque elas acreditam que os seis adolescentes, eles vão parar na Iassona. Só que não sei como, tá? Mas lembrando aí que, repetindo, foram vazadas novas informações da série, tá? De que uma informação, podemos dizer que é bem triste, tá? Que a série, ela só vai ter cinco temporadas, tá? A série só vai ter cinco temporadas. E muitas pessoas também estão falando de que... Ah, puxa, Matheus, por quê? Por quê, Matheus? Por quê? Por que vocês estragam tudo? Entenderam? Que, tipo, como a gente viu que realmente é algum dinossauro híbrido, que é alguma espécie de dinossauro híbrido descendendo do Indoraptor, podemos dizer que a galera, a comunidade, as pessoas estão, tipo... Estão, tipo, reclamando da Matheus por ter enviado uma imagem do E750, né? Que é o Scorpius Hatch, onde já falei pra vocês que eu acho que pode ser uma fusão do Indoraptor com o Scorpion. Então, vamos continuar aqui, ó. Lembrando que esse treino que a gente tá assistindo aqui, ele é em inglês, tá? Ele é em inglês, ok? E olha só, como vocês estão vendo aqui, ó, ele... Alguma coisa, ó, que vem assim. Na minha opinião, não era assim antes. É sério. Pra quem é que assistiram a série até o final do episódio, quando mostra a incubadora, dentro tem alguma coisa. Então, não tinha esse cenário aqui, tá? Esse cenário não tinha, tá? Aquele armário ali não tinha, tá? Aquele armário ali não tinha, tá? Esse aqui que tá bem aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse armário aqui não tinha, tá? Eles devem ter colocado um novo cenário, né? Coisa e tal. Calma aqui. Eu tento colocar a imagem aqui pra vocês, ó. Mas como você pode ver, alguma coisa saiu. E é aqui que a gente viu rugido. Calma aí, ó. Calma aí que eu vou aumentar aqui pra vocês, tá? Vai ser muito alto. Calma. Aí. Olha só. Caraca, é muito diferente. É quase igual, mas é muito diferente pouco. E nós temos essa parte aqui também, ó. Olha isso. Caraca. Todos os novos episódios em vítima de maia. Nossa, mano. Lembrando que esse vídeo aqui, do primeiro trailer da terceira temporada do Acampamento Jurássico, foi lançado aqui no canal do Jurassic World, tá? Tá em inglês, mas... Eu só quis fazer imediato, porque seria muito interessante. Entendeu? Mano, eu realmente fiquei, tipo, muito agoniado, entendeu? Eu fiquei, tipo, muito agoniado. Então, eu fiz esse vídeo imediato pra assistir com vocês. E... E essa coisa, né? Esse é o caso. E bom... Caso lan... Depois de... Como é que vai fazer? Quando lançar algum trailer... Quando lançar o trailer dublado... Quando lançar o trailer dublado, eu posso fazer um vídeo, tá? Mas aqui a gente só tá vendo... Aqui nesse vídeo, a gente tá vendo como é que tá, ó. Olha só. O Pitondonte, o Estego. E lembrando, galera, que muitas pessoas até falaram que tem alguns dinossauros que não apareceu, tipo, no Jurassic World 2, entendeu? Sendo que a segunda temporada... Ela... A segunda e a terceira temporada... Eles vão estar entre os filmes do Jurassic World, o primeiro, e do Jurassic World 2. Sendo que no Jurassic World 2 não apareceu nem o Ceratossauro. O que mais? Nem apareceu nem o Ceratossauro, né? Já é um deles, tá? É que já faz tempo que eu não assisto o acompanhamento de Jurassic World que eu vou repetir, mas eu tô até esquecendo dos dinossauros que apareciam na série, tá? Mas... O Ceratossauro, como exemplo, ele não apareceu no Jurassic World 2. Então, várias pessoas estão unindo teorias do que pode ter acontecido. Muitas pessoas... Muitas pessoas acreditam que... Que o Ceratossauro e os outros novos dinossauros que apareciam na segunda temporada, como, por exemplo, o Ceratossauro, acreditam que eles foram caçados por um mercenário, entenderam? É bem provável que aqueles dois Ceratossauros devem ter sido capturados pelos mercenários e vendidos pelo mercado negro, tá? Não, mas isso aqui é tenso. E eu tava até achando que seria mentira, mas é verdade. Depois que lançou, né? Depois que lançou a imagem reveladora do E750, tá? Olha isso aqui. Mano do céu. Lembrando que pode ter referências, tá? Como eu já falei pra vocês, a série tem várias referências com objetos, com roupas, é... como fazer? E a animação também e tudo mais. Mas olha isso aqui, ó. A gente tá olhando olho a olho. Mano, é isso aqui. Não, mas essa árvore aqui pegando fogo... Pera aí. Galera, sabe o que eu tô pensando? E se o Scorpio's Hat ou o E750 ele vai atacar o abrigo dos seis adolescentes? Será que ele vai atacar? Que tipo? Essas árvores aqui, galera, que é tipo uma árvore de Redwood é onde o acampamento, o acampamento jurássico, onde os seis adolescentes estão é bem aí. É bem aí. Então é bem provável que o Scorpio's Hat é bem provável que ele vai atacar o abrigo dos seis adolescentes. pode acontecer. Caraca, mano. Olha isso aqui. A gente tá olhando no olho de uma fera. Olha isso aqui, ó. Caraca, olha isso. Não, olha isso aqui, pô. Mano, olha isso. Caraca. Eu tô deitando aqui na minha cama, tá? Tô deitando aqui na minha cama. Caraca, pô. Olha isso aqui. A gente tá olhando no olho de uma fera. Mano. Será que? É, é bem provável sim. É bem provável que na série é bem provável que o Scorpio's Hat vá atacar alguém, né? Vá atacar um dinossauro. Que tipo? Vai ser praticamente possível o Scorpio's Hat atacar alguém, entendeu? O dinossauro. Que tipo? O Scorpio's Hat, se ele realmente for... Se realmente não. Se ele for já uma fusão mesmo de Indominus, é bem assim. Não, não. Calma. Que bem assim. Que bem assim. Como é que eu posso dizer? Bom, se for realmente, se o Scorpio's Hat for uma fusão de Indoraptor com o Indominus Hat e também com o Scorpio's Hat, é bem provável que o temperamento, o comportamento do Scorpio's Hat possa ser bem pior que o Indoraptor e que é Indominus Hat. Porque, mano do céu, que tipo? Lembrando, galera, que tipo? É... Mano, o Scorpio's Hat, ele vai ser tipo uma fusão... O cérebro dele vai ser fundido por dois, que é o cérebro da Indominus com o Indoraptor. E com esses dois cérebros super inteligentes, ele não vai virar tipo super inteligente. Ele vai ficar mega inteligente. Porque, imagina o que ele pode fazer. Mano do céu, eu tenho... Mano, eu acho que... Eu tenho certeza que é na terceira temporada que a Blue vai combater com essa coisa, pô. Ou será que a Hat e a Blue vão combater contra essa coisa? Não dá pra saber que tipo. Né? Bom, é que é o seguinte, galera, é bem provável que o Scorpio's Hat vai atacar um Stegossauro, um Sionceratopo, um Para, ou até mesmo um dos Ceratopo. É bem provável, pô. Tá? É bem... As chances do Scorpio's Hat atacar tipo mais de 10 dinossauros na ilha é mais de 50% ou mais de 100%. Porque, tipo, ele é uma fusão de dois assassinos. e ele é uma fusão de dois super... de dois super... com esses dois super assassinos ele vai virar um mega assassino. Olha, vamos ver aqui de novo. Olha só. E lembrando, é que como vocês estão vendo, os desenvolvedores são os mesmos, tá? São os mesmos. Olha aí. É diferente, ó, viu? Não tinha um armário ali. É que, assim, eu poderia traduzir e ver o que que tá dizendo, mas tô preferindo lançar... Eu tô preferindo esperar lançar o trailer da terceira temporada só que dublado. Mano, é isso. 21 de maio. Hoje é março, né? Meio de março. Eu vou fazer março, abriu maio. É, aí vai ter que... É, pelo visto, a gente vai ter que esperar mais dois meses, né? Que, como já falei pra vocês, é... A data de lançamento bem próximo que a gente já supõe seja no 28 de maio, tá? A gente, sim... A gente sabia, sim, que ia ser lançado, que a terceira temporada vai ser lançada em algum canto de maio. A gente sabia. Só que eu tava realmente em dúvida se realmente vai lançar em 28 de maio. Mas, como vocês estão vendo aqui, vai lançar em 28 de maio. Mas, essa data aqui não é uma data oficial ainda não, tá? Essa data é provável que ela vai ser mudada, entendeu? É bem provável aqui de 21 de maio vai pra 25 de maio, né? Tem esse tipo de coisa, tá? Mas, muito obrigado a vocês terem assistido esse vídeo até o final que esse vídeo aqui foi pra gente assistir esse novo trailer do... Esse novo trailer da terceira temporada. E, como já falei pra vocês, informações já foram vazadas de que a série só vai ter cinco temporadas, tá? Vai ter só cinco temporadas, mas eu queria que pelo menos fossem seis temporadas. Aí seria muito bom. Mas, bem assim, muitas pessoas também falam que o Dilofossauro ele não vai mais aparecer, entendeu? Sendo que o Dilofossauro ele só apareceu no primeiro Jurassic Park. Mas eu acredito que ele vá sim aparecer aqui na terceira ou quarta ou até quinta temporada, tá? Ou até quinta temporada já. É, é, é. Vai que o Dilofossauro vai aparecer em uma dessas próximas temporadas. A terceira ou quarta ou quinta temporada. Eu não sei, tá? Mas muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final porque, mano, eu até chorei, mano. Eu até chorei de tanta felicidade de ter lançado logo esse trailer, mano. É sério. Vamos ver aqui só mais uma vez ainda assim de encerrar o vídeo. Vou aumentar aqui o volume. Vou deixar aqui nesse máximo. Ó. Agora que eu vi que ela falou agora que eu vi que a Brooklyn era falando alguma coisa. Mas vamos esperar o trailer, né? O trailer com dublagem. E aí? Calma aí, rapidinho. Volta, volta aqui. Calma aí, volta. Vou ter que... Calma aí, galera que eu vou ter que amantar aqui um pouquinho. Ó. meu Deus. Que eu percebi. É tipo... Mano. O rugido. O rugido do Scorpio's Head é tipo uma fusão do rugido do Indoraptor com a Indomys, entendeu? Que parece que o Scorpio's Head ele só tem o rugido do Indoraptor no início. Mas no fim é tipo o rugido da Indomys Head também, ó. Olha só, escutam. Ó, escutam. No finalzinho e no começo, ó. Não é, ó. Não é que no início tem o rugido do Indoraptor e no fim tem o rugido da Indomys? Então, caraca, mano. É, pode ser pode ser um super híbrido, tá? Lembrando, galera, que se for realmente se o Scorpio's Head for realmente uma fusão do Indoraptor com a Indomys Head e também com o Scorpio's e também com o Scorpio's é bem provável que seja o super híbrido, tá? Lembrando que nunca houve um super híbrido mais poderoso que o Indoraptor que é a Indominus, tá? Sabem? Um Indoraptor super modificado nunca houve isso nos filmes mas, pelo visto vai ter aqui na série, tá? A não ser que esse Indoraptor seja, tipo, só Indoraptor modificado. Não, o Indoraptor modificado só teria, tipo, é... os status mais avançados mas esse aqui a gente tá falando que é um é um Indoraptor com o Scorpio, tá? Mas eu acredito que ele seja uma fusão de Indoraptor com a Indominus e também com o Scorpio's tá? Muito obrigado mesmo e até a próxima. Tchau!